Samba, samba, zé coitinho Todo mundo quer ver Que nós queremos aprender com você Samba, samba, zé coitinho Todo mundo quer ver Que nós queremos aprender com você Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ter você assim Sempre tão linda Com bem para o sol do teu olhar E ter você no ar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Um mal que ser carinho Terá sempre um espírito Dentro do meu coração Graçam Boa na junha Ah